Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Flávio. Bom dia aos nossos amigos da Terra Viva. Para dar aquela conferida no comportamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quinta-feira. Estamos com um eco ainda pelo retorno, mas vamos lá. Bom, começar pelo mercado financeiro, dólar operando com leve alta de 0,1% depois de dois dias de queda. A cotação da moeda americana reage. Alta de 0,1%, R$ 5,64 é a cotação da moeda americana neste momento. Mercado de ações com índice Bovespa voltando a subir. Teve uma recuperação nos últimos dois dias, volta a subir nesta quinta-feira. Uma alta em torno de 0,3% neste momento. Lá fora, petróleo que subiu ontem, hoje com uma pequena queda de 0,2%, mas ainda de olho na eventualidade de piora das hostilidades lá no Oriente Médio. Possível ataque do Irã contra Israel, por conta daquele assassinato de um líder palestino lá no Irã, uma semana atrás. Então, essa é a expectativa. Mas, por enquanto, pelo menos o mercado operando com tranquilidade, quer de 0,2%, R$ 0,78,10 o barril do tipo Brent, que é aquele que é referencial também para o nosso aqui da Petrobras. Mercado de commodities agrícolas, começando o dia aqui com a soja buscando uma reação. Depois de dois tombos nos últimos dois dias, soja na Bolsa de Chicago com leve avanço em torno de 0,1%, 0,3% nos contratos com vencimento mais próximo. Milho também busca reação, também caiu bastante ultimamente. Alta de 0,5% neste momento. Trigo também sobe 0,6%. Ontem caiu. Café segue firme nas bolsas internacionais. Tanto o café arábica negociado na Bolsa de Nova York sobe 0,7%, quanto o robusto, referência para o nosso conilão, em Londres subindo 0,8%. Os dois tipos de café têm subido muito nesta semana, por conta da preocupação com a própria safra do Brasil. Depois de um período seco, que afetou a produtividade e a qualidade dos grãos, especialmente do café arábica, agora a preocupação com previsão de geadas, que podem eventualmente chegar ao sul de Minas, consequentemente, se podendo trazer prejuízo nessa fase final. Ainda falta uma parte do café arábica para ser colhida. Isso pode ser afetado pela eventualidade de confirmação de geadas neste momento. Açúcar bruto em Nova York também sobe 2,5%. Suco de laranja também com alta 0,3%. Na contramão temos o algodão caindo 0,7% na Bolsa Nova Yorkina. Cacau tomo também de 4,1%, mas subiu muito ontem. Hoje o pessoal aproveitando para vender e o preço volta a cair. É um mercado que segue muito volátil, com oscilações muito fortes no dia a dia. Boi gordo no mercado futuro AB3 com queda 0,5%. Subiu ontem, mas não teve sustentação nesta quinta-feira, pelo menos por enquanto. Então esse é o retrato dos mercados nesta quinta-feira. Bolsas recém-abrindo, vamos ver como é que isso evolui ao longo das próximas horas, Tavinho. Por enquanto, fico por aqui. Devolvo para você o nosso evento. Tchau. Tchau. Tchau.